Muito bom dia, senhores e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês, que vemos um pequeno... Muito bom dia, senhores e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Começando aqui mais um vídeo com o apoio da Paraflow, da Penofrio.com, da RS Filtri da Loja do Mecânico. A gente teve um pequeno problema com o início desse vídeo, mas agora a gente tá indo direto pra Dinos Racing com o grande Robinho! Pra acertar o fiestinho, então galera, vamos nessa! Oi, 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 vomitão? Começou a cobrecer no final, né? Oi! Parou a medição? Ah não, tem que ir até o final. É, você tem que aguardar a desaceleração. Fala 300, fala 300! Tá de quarto e subiu rapidinho até, né? É que é o câmbio de 1.0 com a relação final de 1.6, né? Então, eu fiz pra ser curtinho pra ele ter mesmo... Pula aí! Se chegar os... Eu acho que a gente passar dos 150, pode ser que em Interlagos... 136... Com bastante coisa errada, hein? E 16.6 a 5.600... Robinho... Faltou combustível... End... Engordou a 4.000, que é onde a gente tinha mais ou menos um... Ajuste pontreada... Vamo lá! Não vi quanto girou, mas parece que girou bastante, hein? 7.000... E aí... Tirei a 4.000! Estou indo até a 4.000! Tirei a 4.000! 142, olha como já alisou Meu Deus, deixa eu ver isso lá Tá gordinho em parciais ainda Acho que foi 17 ou 18 de ponto que deu Um pouquinho ainda, eu acho Não sei se ele aguenta muito mais que isso também Eu acho que sim Deixa eu ver 143.7 a 680 E 16,7 a 5,200 Vai de um gradinho ali entre 3 e 4 mil E não tá gostando não Gostei mais, eu acho Ele também gostou Olha só como alisou É só arretar mais né 143.1 E 16.7 Mas antes 16.7 Era a 5,200 Agora ele melhorou pra 5,600 Não é que só puxou o pico Ele alisou até o final E ganhou um pelinho lá no fim Até legal que ele deixou a barriga lá menor Dá pra ver Cova verde Como subiu melhor aqui Despregou Da laranja Não é que só puxou a barriga lá no fim Não é que só puxou a barriga lá no fim Não é que só puxou a barriga lá no fim Não é que só puxou a barriga lá no fim A barriga na muroscada Pegou um dos Entendeu? Pegou um Holy Christ Pegou R as 2 ofertas Vai mexer no ponto? Vamos! Dá umas aceleradinhas Puta que pariu! Que tesão! Robinho! O normal encrenque é Robinho! Aí deu, sei lá, quer tirar uma dúvida? Robinho! Agora o Robinho acertando o carro e ficando do jeito que eu quero é Robinho! Essa é boa Não vamos falar de total, mas assim, quanto que você colocou de ponto? Doigraus 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 É só amarrar o motor lá em cima Mas na parte de pico de torque Quer tirar 3 graus lá em cima pra ver se andar pra trás era melhor ou não? É isso mesmo, eu volto pro que tava e tiro um pouquinho É só pra ver Houve uma falha no engano né? Ele saiu de 142.6 pra 145 Ele gostou Isso A gente tava com 147 na cabeça, não sei porquê não Mas era 143.7 eu acho Era 143.1, aí na penúltima 142.6 e agora 145 Foi o que eu disse Foi o que eu disse, é que você não ouviu direito Nesse caso então você vai rescapotar mais um pouquinho Um pouco, gostou Tá gostando Deixa aí Vamos ver até onde ele vai A primeira é tão curta, a gente precisa acelerar É, só solta Ela já bate 4 mil É que eu gosto de trator Você vai puxarado, gente A chapa que te assustou no começo E a da puta Vai ganhar Em nome de Jesus Vai 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 150 era um bom número que foi embora 150 eu tô bem satisfeito, cara Ah, ele perdeu Agora ele perdeu, não gostou não Não gostou de nada Tá Tava no limite Então vou voltar Virei voltar Pequeno Fiesta Pronto Então estávamos na curva ideal aqui Ah, e onde eu vou espremer isso aqui, hein? Pera aí, deixa eu pensar aqui Mano, não tem, não tem Não, vamos espremer Ah Tá bom Você entra numa guerra pra tentar Não é assim? Deixa eu pegar a garrafa de nitro ali, pera aí Você tem alguma coisa contra nitrometano? Nada Ah, então tá Nada Mas por que ele gira muito? Ah, é isso que eu ia perguntar Angulo de injeção, se faz alguma diferença? Vamos mexer Não costuma mudar minha vida, mas, né? Qualquer coisinha, né? Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece As velas estão com um gap de 0,6 Dá pra abrir mais É muito fechado pra aspirado Pode ser que a gente ache uma um golinha aí Só lembrei agora pra deixa eu informar Boa, bem lembrado, isso é importante Não Eu acho que você já tinha deixado otimizado anteriormente É É bem isso mesmo, viu? Aspirado é isso, meus amigos É tenso, né? Não é simples, não Briga por vírgulas Vamos Opa É o pé curto, é bielinha Não sei se isso acontece É MD É MD A pressão de óleo é bom, hein? Pra cacete, né? Ó só A pressão de óleo é bom, senhor É bom, ó só Aqui, deixa eu falar Hein? A pressão de óleo é bom, hein? Essa pressão de óleo é um pãozinho de queijo O docinho de leite no final acabou o dia Pá, mas a pressão de óleo é muito bom Pá, mas isso aí é... Decaiu os butiá do bolso, veja só Pá, a pressão de óleo é foder Hein? Tchá Ali no começo fui eu que... Tranquilo Que vacilei numa serera Ah, mas voltou pelo menos uns 17 de torque É isso aí, vai ficar entre 143 e 145 Eu vou tentar forçar a bobina a trabalhar um pouquinho Me dá um minuto Te dá um minuto Ah, eu lembro desse, me dá um minuto Um minutinho só Só um minutinho Só que dessa vez você não vai lá na frente apertar uma porca, né? É, e você ouviu aqui? Pô, conhece o Duel? O Duel me chamou O Duel quer trocar uma ideia comigo Vamos ver o que o Duel tem pra falar Aí saiu o Dflash de dentro do motor, tá ligado? A gente, né? Vai que um pouquinho mais de... Vai que um pouquinho mais de carga aí Você acha que vale a gente tentar ver o gap de velo? Vale, acho que vale sim Bom, constante o motor é, né? Já deu umas 50 puxadas um atrás da outra aqui Ai! Não vai O que aí? Foi Pegou uns 20 É engraçado É que eu tô... É o psicológico Falando, acho que ficou melhor Acho que ficou melhor A gente sempre não, melhorou Botei o nome no mapa Seu João virado no sacinho Gostou, ué, gostou Vamos mais um pouquinho, né? Tá bom, não vai afetar a bobina não? Não dá nada não? Nosso limite é 3.6 Tá em quanto? 3.4 Tá em 3.4 agora? Tá Eu vou pôr Se ganhar Tá em 3.6 Se ganhar um pouquinho A bobina que se mire É A bobina que lute A bobina de Corsa É baratinho Então... Então... Também não tá dando nem descanso pro bichinho, né? Também tem isso Temos que considerar isso também Mas eu vou voltar um pouquinho mesmo Porque eu acho que 3.4 realmente é... É muito mais seguro Pessoal, estamos aqui com o Rapsol de Corsa Fazendo uma atualizada Dando uma atualização Na Power F... Da linha Power FTR 450 A gente tava debatendo aqui agora Que eu olhei e falei assim Peraí pra pensar, né? Vi os números e fiquei quieto pensando Falei mano 145 cavalos 17 kg de torque no 1.6 Aí a gente falou no início 150, 160 cavalos Mas se a gente voltar um pouquinho mais pra pé no chão na realidade Uhum É um motor Que tá girando 6.800 Olha ali Mas ele é 2 válvulas por cilindro Sim Tem ITB Comandão e tudo mais Mas são 2 válvulas por cilindro Uma concepção Todo esse rolê pra dizer que É 2 válvulas por cilindro 2 válvulas por cilindro Civic VTI vinha original de fábrica girando 8.200 eu acho 1.6 Tinha 160 cavalos Né? 16 válvulas 4 válvulas por cilindro Então para eu pensar e calculei aqui agora A gente tá tirando desse motor agora Nesse momento 90 cavalos por litro É É muita coisa pra um aspirado pequeno velho É bom mesmo Porque Se você fosse pegar isso e colocar no motor 90 cavalos por litro Significa que teria um motor 2.0 com 180 cavalos Os Audi Golf GT antigo A3 Não sei o que estava tudo bem Era 1.8 tirava 180 cavalos Mas era turbo Exato Não tá ruim Não Não Que motor mais forte a gente tinha 2.0 assim de época com C20XZ do calibre 2.0 Desses válvulas 150 cavalos 150 cavalos de motor anunciado É Estamos bem Tá ruim não Boa Tá ruim não Tá ruim não É que a gente acostuma com os números Que aí de repente fala Ah Fê O problema é que a gente só tá acostumado de modo geral com turbo Uhum Fazer isso que a gente tá fazendo hoje é cada vez mais raro Turbo é vida Turbo é vida não Turbo é animal Mas assim a resposta aqui como é que é totalmente diferente né É Então Ah bom pessoal Agora É diferente Agora é pista Para um por aqui né Por enquanto É Por enquanto É Escuta eu falo secundário É Um bom demais Pois é né Vamos fazer girar um pouquinho mais Porque a curva ela tá lá em cima ainda Vai que um pouquinho um pouquinho mais de rotação vai fazer com essa Com essa curva Te atrapalha se colocar aqui Não 200 RPM a mais parece uma eternidade né Engraçado você subiu para 7200? Sim Olha lá 7200 Aqui antes ele tava cortando 760 Mas quando eu batia no corte eu acho né As últimas vezes acho que não É É Não é de ruim um todo ó O azul ele tava acabando no corte agora ele conseguiu andar um pouquinho mais Por que a gente tá com esse Essa A gente chegou a bater 145 e agora Temperatura do ar talvez Ah Pode ser tá bem quente Tava 22 quando a gente começou Não Agora já deu mais que bem quente não né 28 não é bem quente mas É porque as aplicações aqui ó Vamos ver Vale testar mais combustível em alta? Então eu coloquei em mais ele perdia Ah então beleza Então beleza A linha de combustível já tá retinha tá vendo ó Aham Tinha ficado bem legal Ponto ele tinha chegado no limite É mas acho que vale o 200 RPM a mais hein Deixa eu soltar o cortezinho que eu tinha feito na bobina aqui Deixa eu ver o quanto faz de diferença Pode ser também Robinho que tem esfriado bastante o motor agora E o óleo ficado um pouquinho mas Eu acho que essa Acho que essa próxima puxada agora vai render mais Que e também passou o que quase 20 minutos meia hora parado Não sei É É E eu tirei agora o corte que eu tinha feito da bobina Pra ficar um corte mais Hard cut Hard cut Vamos tirar também porque Qualquer RPMzinho pra nós faz uma diferença No turbo nem sente mas no aspirado vai Girou 40 RPM a mais agora Vai demônio É É isso mesmo É isso mesmo Mas tá bom tá na mesa plana ali Mesa plana e tal É isso mesmo não tem muito ponto de correr não Linjo Senhoras e senhores É isso Vamos ficando por aqui com esse acerto Robinho Como sempre as informações das patrocinadoras Da Made for Street estão na descrição do vídeo E no primeiro comentário destaque Agora vamos andar né Você tem que andar entre as águas nesse carro Vamos andar Me fala quando você vai ir Que eu estarei lá Pessoal acompanhe as cenas dos próximos capítulos É isso aí Não deixe de comentar e se inscrever no canal E não menos importante Principal em toda gravação do Robinho Você tem alguma coisa pra acrescentar? Ah não A gente encontrou a próxima Valeu galera Meu Deus do céu meu motor Meu Deus do céu meu motor inteiro Meu motor inteiro Meu motor inteiro Lode street É isso aí Pois de novo É isso aí Olha aqui Vamos lá